Bom, bom dia a todos. Nós vamos dar início ao quarto dia do nosso workshop Química Computacional, específico do Workshop on Computational Chains as Estratégical Tool for the Development of Functional Materials. Esse workshop a gente tem, como os participantes já sabem, nós estamos na segunda edição. Tivemos a primeira edição há dois anos, onde fizemos abordagem de vários tópicos científicos. E desde segunda-feira passada, nós estamos aqui no segundo workshop. Hoje é o nosso último dia. E a gente tem agora uma atividade que é um pouquinho diferente da atividade técnica que temos tido de maneira regular. Nós segunda, terça, quarta e ainda hoje teremos, na parte da tarde, a apresentação de pesquisadores convidados e de alunos nossos e de outras instituições fazendo apresentação técnica de seus trabalhos. Hoje nós temos uma mesa redonda, como eu falei, um pouquinho diferente, cujo tema é Ciência Além dos Muros, Divulgação Científica no Combate ao Legacionismo. Quer dizer, este tópico a comissão organizadora resolveu trazer para que pudéssemos discutir, trocar opiniões, experiências sobre aquilo que vai além do trabalho científico em si. Eu lembro que recentemente eu participei de uma defesa e alguns colegas meus argumentaram que nos trabalhos científicos não deveriam ser colocados opiniões pessoais, não deveríamos ter a participação daquilo que é muito particular de cada um. E eu lembro que eu argumentei o contrário. Nós não conseguimos, não deveríamos separar o que é a nossa vida acadêmica, a nossa vida do dia a dia dentro da instituição que nós trabalhamos, daquilo que nós somos como pessoas, como seres humanos. E é mais ou menos nessa linha que é a tentativa de como é que nós podemos, de uma certa forma, nós enquanto cientistas, interagir um pouco mais com a comunidade. Nós temos para essa discussão duas pessoas que foram convidadas, a professora Márcia Narciso Bosch, do professor Antônio da Silva Florencio, a professora, daqui a pouco vou fazer a apresentação formal dos dois, mas só para adiantar, a professora Márcia foi professora aqui do Instituto de Química da UF, que está aposentada, e o professor Antônio Florencio é professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, ali no campo de São Gonçalo. Mas, como eu falava, esse é um tópico que é extremamente importante. A discussão, hoje a gente está em um momento, mas hoje não, porque, na realidade, nós vivemos sempre em períodos de profundas mudanças. Mas, atualmente, a gente está em um período muito crítico do ponto de vista do papel da ciência na sociedade. A pandemia nos pegou a todos, tinha uma surpresa muito grande, há um ano e meio. E, como se trata de um problema de saúde grave, obviamente que quem poderia dar resposta a esse problema de saúde são os cientistas, e esses cientistas se mobilizaram e se organizaram e trouxeram respostas extremamente rápidas. Eu lembro que, no começo da pandemia, se falava que a possibilidade de termos uma vacina era de alguns anos, e essa vacina, essencialmente, foi colocada à disposição da população para aqueles que colocaram à disposição em menos de um ano. Ou seja, tinha pessoas que, em menos de um ano, do início da pandemia, já estavam sendo vacinadas. Um resultado extremamente rápido. Mas isso é um caso quase que extremo, digamos assim. É necessidade extrema. Normalmente, aquilo que a gente faz dentro da universidade, nós pesquisadores, ele não chega à comunidade fora da universidade de maneira tão rápida. A sociedade, ela normalmente não tem uma percepção muito clara do que nós fazemos dentro da universidade. Ou seja, os resultados do nosso trabalho enquanto cientista, ele não é percebido de maneira muito clara pela sociedade como um todo. E é a sociedade que nos financia. Então, é muito comum a gente ouvir críticas muito sérias sobre o trabalho da universidade como um todo, e, em particular, dos cientistas. possivelmente, a maioria de nós já ouviu, enfim, nos diferentes meios de comunicação, coisas como quanto se gasta por aluno na formação de um aluno, por exemplo. Quais são os gastos que são feitos? Sem a preocupação de saber exatamente o que aquilo significa. A gente ouve muito frequentemente de que a universidade não produz nada, isso não é perceptível para a sociedade. Em alguns casos, isso pode chegar nos meios de comunicação com uma pressão para quem nos dirige, as instituições responsáveis pela condução da universidade, mas em outros não chega simplesmente. Nós tivemos recentemente o problema do INEP, que todos nós ouvimos falar. A primeira parte da prova do ENEM aconteceu no domingo passado, mas depois de discussões profundas, que nós não sabemos ainda exatamente o que aconteceu do ponto de vista da preparação desta prova. E, enfim, isso conseguiu chegar na grande mídia porque envolve um grande número de pessoas, mas nós estamos agora, nós, enfim, e diria que quase todos nós, dentro de um problema extremamente sério e que não chegou ainda na grande mídia, que é a questão da avaliação desse programa de pós-graduação. Tem todo mundo que conhece a pós-graduação no Brasil, sabe que ela passa por avaliações periódicas. Essa avaliação deveria ter acontecido agora no segundo semestre de 2021 e ela simplesmente foi interrompida. A gente não sabe nem exatamente por quem. quem é que tem interesse em acontecer o que acabou de acontecer, que foi interromper o processo de avaliação e sem termos ideia se esse processo vai ser retomado ou não. E isso, obviamente, para a pós-graduação em si, tem consequências muito sérias. Nós temos outras discussões que são de extremo interesse. Além dessa relação entre a sociedade e a universidade, ou aquilo que se faz dentro da universidade, existem outras discussões que têm aparecido e que têm sido muito presentes, como o papel das mulheres no trabalho científico. Nós acabamos de sair, e nós, porque de novo estamos aqui no workshop de química computacional, e acabou de acontecer, tem pouco mais de uma semana, aconteceu o Simpósio Brasileiro de Química Teórica, que é o principal simpósio dos químicos teóricos ou químicos computacionais do Brasil. E foi muito bem observado que, por exemplo, na organização, na comissão que organizou esse simpósio, nós não tínhamos nenhuma mulher participando. Eu participei da organização, nós éramos seis ou sete homens. E a comissão que foi montada para o próximo simpósio, que, por acaso, estou na coordenação desta comissão, ela tem uma única mulher. De novo, somos seis ou sete com uma única mulher. Então, há uma representatividade muito baixa da participação das mulheres nas ciências como um todo, e, mais particularmente, nas ciências ditas ciências duras, química, física, matemática. Na química, por exemplo, não deveria ser assim, porque as mulheres não só são maioria na sociedade, como nos cursos de química. Quando nós tomamos os cursos de química em nível nacional, existem mais alunas, mulheres nos cursos de química, do que homens como aluno. Mas isso, a proporção que a gente vai crescendo nos níveis decisórios, a participação das mulheres vai diminuindo. Quer dizer, se nós temos mais mulheres como alunas, nós temos mais homens como professor, por exemplo. Especificamente aqui no Instituto de Química, eu acho que isso se reproduz. Especificamente na química da UF, ainda tem mais mulheres como professor do que homens, mas de maneira nacional. Os homens são maioria enquanto professores. E se você sobe nas escalas decisórias, aí sim a percentual de homens vai aumentando cada vez mais, chegando, por exemplo, que na organização de eventos, eu citei aqui o caso específico do Simpósio Brasileiro de Química Teórica, existe essencialmente só homens. Então, são vários temas importantes que nós, como cientistas, não podemos nos negar a discutir. Nós não podemos simplesmente esquecer, deixar para lá e vamos para dentro do laboratório, fazer a nossa pesquisa, publicar nossos artigos e ficarmos felizes da vida, porque conseguimos publicar, conseguimos receber uma bolsa, sei lá, de algum órgão de fomento, aprovar um projeto. Não é só isso. A ciência não se fecha nesse único espaço. A gente precisa abrir isso para a sociedade como um todo. A gente precisa fazer com que a sociedade, de alguma forma, participe desse processo. E é isso que a gente quer discutir. O tópico é esse, é a gente tentar, de alguma forma, trazer essas discussões, por exemplo, para um evento desse tipo. Qual é o papel, se colocou aqui, por exemplo, qual é o papel da extensão, embora a discussão do que é extensão também não seja muito claro, a universidade, enfim, como regra geral, a gente disse que ela se pauta por três pilares básicos, que são o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino e a pesquisa, todo mundo tem muito claro o que isso significa, mas a extensão não há uma definição precisa do que é uma atividade de extensão. Eu, por exemplo, sou muito crítico a várias coisas que se faz e que se chama de atividade de extensão. Mas, enfim, esse é o tópico do debate. Nós trouxemos, então, a professora Márcia Borges e o professor Antônio Florencio para, enfim, apresentar seus contos de vista sobre esses tópicos. Enfim, depois a gente abre para a plateia. nós teremos 20 minutos cada um deles falando e depois a gente vai ter tempo para fazer a discussão da plateia e tal e a opinião dos professores. Então, vou agora fazer a apresentação formal dos professores. Vamos começar com a professora Márcia Borges. A professora Márcia Borges é graduada em Química Licenciatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro com mestrado e doutorado no Instituto Militar de Engenharia e, ainda, enquanto estudante de pós-graduação, ela fez concurso aqui para a Universidade Federal Fluminense, onde ingressou no início da década de 90 e trabalhou até agora, enfim, até recentemente aqui na UF. Ela hoje é aposentada, ela foi docente do Departamento de Química Orgânica e está aposentada, mas continua suas atividades na universidade como membro do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, onde ela orienta alunos de mestrado e colabora com o programa. Durante o período em que a professora esteve ativa aqui na universidade, ela coordenou uma série extensiva de projetos, enfim, quase todos esses projetos voltados para a área de ensino. Ela foi participante ativa na Casa Descoberta, que é um centro de divulgação científica aqui da UF, que fica fisicamente lá no Instituto de Física, mas, durante muitos anos, a professora Márcia coordenou a parte de Química da Casa Descoberta e foi responsável pelos projetos da área de Química. Aliás, foi por onde o professor Antônio Florencio começou a sua vida, o que eu diria, extra-classe. Ele começou como aluno, como bolsista na Casa Descoberta, trabalhando sobre a orientação da professora Márcia. Então, professora, que passa a palavra para 20 minutos de apresentação, fica estranho chamá-la assim de professora, mas, enfim, é esse o papel hoje aqui. Então, por favor. Muito obrigada pelo convite para participar desse evento tão importante que é o Congresso, o Simpósio de Química Teórica, e foi com misto de surpresa e, ao mesmo tempo, contentamento que eu recebi esse convite para estar nessa mesa hoje. A primeira preocupação foi pensar que o evento seria em inglês, mas aí soube que a gente teria essa mesa aqui feita na língua portuguesa. E eu acho que essa preocupação de vocês de trazer essa discussão é extremamente pertinente com o período também que a gente está vivendo e que vai apontar realmente a necessidade da divulgação científica e apontar também a importância de que quem está trabalhando em pesquisa de ponta, nas universidades principalmente, e também nos meios de pesquisa, dê mais valor e se preocupe, tenha um olhar mais cuidadoso com relação ao papel da divulgação científica. Então, nesse sentido, eu vou aqui tentar brevemente responder algumas questões do que vocês estão pretendendo levantar aqui nesse evento e apresentar um pouco do que eu tenho trabalhado, do que eu tenho me questionado também a esse respeito. Então, eu trouxe aqui a apresentação que eu não sei se ela está sendo vista por vocês, preciso aqui de um feedback. Só faltaria aparecer, está perfeito, está perfeito. Está ok? Então, está bom. Então, vou pulando aqui essa apresentação e aí, só colocando para vocês, então, o que o professor Valquimar já mencionou, eu, desde o ano de 2000, eu participei da Casa da Descoberta, que é um centro de divulgação científica na UF, esse centro de divulgação científica, ele havia sido recém-inaugurado e ele propunha, naquele momento de sua inauguração, fazer uma divulgação científica ampliada para as pessoas fora da universidade no sentido de popularizar a ciência, atrair o público, formar novas pessoas interessadas no campo da ciência, principalmente da física e da química, e também tínhamos um pouco de biologia, geossciência, mas, enfim, atrair crianças e jovens para o campo da área científica. Bom, a Casa da Descoberta, ela recebeu várias verbas de fomento, mas também se caracterizou como um programa de extensão, um programa bem grande na Universidade Federal Fluminense, e foi basicamente através de um programa de extensão, uma vez entendendo que esse programa e os projetos vinculados a ele como projeto de química atenderiam a comunidade também externa à UF. Só que, além desse entendimento de atendimento à comunidade externa, é importante lembrar que a extensão também é um campo de formação. Então, enquanto trabalhamos na Casa da Descoberta, a nossa intenção era também formativa com relação aos alunos de graduação, onde não recebíamos apenas alunos dos cursos relacionados à área, mas alunos oriundos de vários cursos da Universidade Federal Fluminense. então, alunos, tivemos alunos de engenharia, tivemos alunos de jornalismo, tivemos alunos de geografia, tivemos alunos de história, enfim, alunos de artes, enfim, vários relacionados a diferentes áreas de conhecimentos na UF. Então, aqui nesse slide, estou mostrando para vocês alguns dos momentos em que a Casa da Descoberta atuava, ou seja, não só aquele momento onde o público via os experimentos e tinha um contato com a ciência, mas o momento dos bastidores onde esses experimentos e as atividades eram preparadas, mas também os momentos de formação acadêmica também, de formação de pesquisa, entendendo esse campo como um campo do conhecimento, o campo da produção de conhecimento para ser levado à sociedade. atualmente a Casa da Descoberta por conta da pandemia, assim como outros museus de ciência, se dedicou principalmente às suas atividades virtuais, a gente começou a chamar de museu virtual, de modo que essa divulgação científica não fosse interrompida por conta do fechamento desses espaços em função da pandemia. então, a Casa da Descoberta continuou divulgando sobre várias formas de conhecimento, fazendo concursos, divulgando cartilhas, e aqui tem para vocês algumas imagens de algumas coisas que foram produzidas e foram divulgadas. E aí, é claro que nesse sentido foi necessário ampliar também os canais de divulgação, ou seja, a Casa da Descoberta está no Facebook, está no Instagram, está no Twitter, de forma a ter uma abrangência também maior e que não ficasse parada num momento onde a gente teve que parar as atividades presenciais. Bom, dito isso, eu trouxe aqui alguns dados no sentido de incrementar essa discussão que vocês estão propondo e aí esse é alguns dados de uma pesquisa que foi publicada no jornal da USP, numa pesquisa que fizeram com jovens entre 15 e 21 anos sobre algumas percepções deles sobre ciências. E aí estão os dados bem interessantes que eu acho que a gente pode depois aqui no debate falar um pouco mais sobre eles. Algumas questões vão desde um desconhecimento básico que a gente diria, pensando que esses jovens são estudantes, ou seja, são pessoas que estão ali se formando de 15 a 21 anos, então provavelmente no ensino médio, alguns ensino superior, mas pelo menos nessa faixa do ensino médio. então algumas informações que refletem também um bocado do que pensa a sociedade brasileira. Então a gente tem dados como 60% não sabe que antibiótico não combate vírus, 25% acreditam que vacinar crianças pode ser perigoso, embora seja esse 25% um percentual relativamente pequeno, a gente deve pensar que são jovens que vão ter filhos daqui a pouco e que se cada um deles, esses 25%, não vacinarem seus filhos, a gente corre um sério risco para o futuro com relação a uma saúde da população. 54% acreditam que cientistas possam estar exagerando sobre os efeitos de mudança climática, ou seja, mais da metade dessa população jovem, e 40% não concordam com a afirmação de que seres humanos possam ter evoluído de outros animais, ou seja, nesse sentido, a gente percebe que muitos acreditam, então, na teoria criacionista. Outras questões, elas também são interessantes que a gente pode observar aqui abaixo, é que a maioria deles acreditam que podem compreender a ciência se ela for bem explicada, isso está em 85% das respostas, e querem ser ouvidos em decisões a respeito de ciência e tecnologia. Então, essas duas considerações, como a KEC e como o DC, no sentido de divulgação científica, elas colocam para a gente que há uma necessidade e há um desejo de compreender a ciência e um desejo de participar delas. Então, isso coloca uma esperança ou a relevância com a qual a gente deve lidar com relação à divulgação científica. Márcia, apeta o ocultado dessa barrinha embaixo. Ah, sim, vocês estão vendo? Eu pensei que era só eu. Não, aí, obrigado. Tá. Então, assim, no geral, outra pergunta era se eles buscam informações sobre ciência e tecnologia. A gente observa que, se a gente somar entre aqueles que buscam de vez em quando e aqueles que dizem buscar frequentemente, eles atingem 76% desses jovens. mais uma vez, a gente está vendo aí que eles têm interesse na busca dessa informação. Mas, por outro lado, quando se pergunta se eles lembram o nome de algum cientista brasileiro, só 5% deles conseguiram lembrar. e esses cientistas brasileiros que eles citaram na pesquisa, eles falaram de Santos Dumont e falaram do Marcos Ponte, do atual ministro de Ciência e Tecnologia. E não citaram outros, assim, de maneira relevante dentro desses 5%. Então, novamente, é uma questão preocupante, uma vez que os cientistas são desconhecidos, os cientistas brasileiros. No entanto, aqui, lembrando que essa pesquisa foi feita em 2019, ela é pré-pandemia, então, pode ser que esse conhecimento aqui tenha sido mudado, uma vez que a fala, a divulgação sobre as pessoas que fazem ciência aumentou muito. E quando fala em alguma instituição que se dedica a fazer pesquisa científica no Brasil, a maioria também desconhece e as poucas apontadas foram a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e também o Instituto do Tantan, que certamente seriam os mais mencionados também atualmente, por conta da pandemia, novamente. E aí, outra questão, e essa, bem no que a gente está se debatendo hoje, se eles consideram fácil, muito fácil, difícil, enfim, o grau de dificuldade para reconhecer uma notícia relacionada à ciência, à tecnologia, como verdadeira. E a gente observa aqui que 47% deles acham que é muito difícil reconhecer uma notícia verdadeira de uma notícia falsa e 21% considera muito difícil. Então, a gente tem uma ampla maioria de jovens que não conseguem reconhecer uma notícia verdadeira de falsa, isso em 2019. Então, também depois de uma enxurrada de notícias falsas que tivemos, principalmente com relação à COVID, a gente não sabe como ficaram esses dados, mas podem ter aumentado mais ainda. e aí, ainda nessa pesquisa, quais os meios que eles disseram antes que eles gostavam de pesquisar sobre ciência e tecnologia, quais são os recursos que eles usam? Então, a gente observa que os recursos são basicamente vinculados às mídias digitais, à internet, e as pesquisas são principalmente no Google, YouTube, WhatsApp, Facebook. A gente acredita que atualmente podcast, que antes aparecia com 5%, possa ter aumentado bem mais, e os blogs e o Twitter, que praticamente já não estão mais tanto em uso, possam ter caído. Isso aqui é muito importante para a gente também perceber quais canais de comunicação atingiriam mais a juventude. Bem, então, chegando aqui com relação à pandemia, a gente pode pensar será que a gente mudou muito a maneira de pensar sobre ciência e reconhecer notícias falsas? Bom, aquele resultado anterior já disse um pouco para a gente sobre isso, né? Então, essa questão de trazer notícias falsas, de propagar isso, não é novidade. Por conta do período da gripe espanhola, isso se popularizava através de cartazes, charges, em jornais que ridicularizavam as medidas sanitárias colocadas em função de prevenção da gripe espanhola e também quando houve a questão de vacinação também, né? Quando o Brasil iniciou a questão da vacinação em massa contra a febre amarela, principalmente. Então, a gente olha que essa estratégia ela continua presente e ela se dá principalmente através de meios de comunicação de massa. E por que que elas são tão eficientes assim, né? Elas acabam sendo tão eficientes porque, de uma maneira geral, a percepção pública sobre ciência ela tem uma visão bastante positivista no sentido de acreditar em algumas premissas que eu acho que a própria ciência acaba contribuindo para isso, nós como cientistas não desfazemos essa imagem, que é a ideia de que ciência mais tecnologia ela significa progresso e felicidade, a ideia de uma ciência neutra, objetiva, acumulativa, infalível, de ocidental, no sentido de que a gente desconsidera saberes oriundos de outros povos orientais, dos povos indígenas, dos povos africanos, ou seja, daqueles considerados periféricos, a gente passa uma ideia e faz questão muitas vezes de que a linguagem científica ela seja inacessível à maioria das pessoas, ou seja, a gente se coloca numa casta que pertence a poucos, pode ser acessada a poucos, e ela é produzida então por homens sábios, quando eu uso a palavra homem, eu estou falando também no sentido de gênero e não de humanidade, uma vez que a gente pode perceber de uma maneira também estereotipada, mas não por acaso, que a ciência ela acaba sendo no seu topo feita por homens, homens brancos, homens ricos e considerados intelectuais, então essa mistificação do que é a ciência e de quem faz ciência acaba afastando a maioria das pessoas. Bem, na ponta extrema de sair existe uma reação e é uma reação bastante negativa, que é a visão negacionista, então para o negacionista e principalmente as pessoas que vão divulgar notícias falsas, a ideia de ciência e tecnologia causa medo, ela causa uma ruptura com aquilo que a pessoa conhece, ela leva a uma posição de desconforto, muitas vezes se usam argumentos nacionalistas, argumentos morais, argumentos religiosos para refutar fatos ou evidências científicas, ou seja, fazendo uma disputa fora do campo científico, uma vez que essa linguagem não é acessível, tem uma facilidade muito grande de divulgar notícias falsas e aí essas notícias são divulgadas numa linguagem muito acessível, muito popular e talvez por isso elas se espalhem muito rapidamente e elas costumam e elas costumam ser alimentadas e ser produzidas com muita facilidade por pessoas que têm atitudes autoritárias e muitas vezes intolerantes, que podem ser líderes líderes em vários sentidos, tanto líderes políticos quanto líderes comunitários, religiosos, etc. Bem, quando a gente fala então de divulgação científica, a gente pode pensar em dois modelos, um modelo mais tradicional, naquele no qual a fala científica vai se comunicar com o público de uma maneira hierarquizada, ou seja, levando uma informação, mas sem a possibilidade de troca, de reconhecimento desses termos, dessa fala, ainda que haja uma transposição de linguagem, mas quase sempre num sentido de informamos aquilo que achamos que é importante no momento em que precisamos que as pessoas colaborem. E quase sempre o público em geral é visto como apenas aquelas pessoas que vão referendar determinadas atitudes, que podem ser obras, podem ser a implementação, digamos, de uma usina em determinado local, ou seja, questões relacionadas às ciências, mas que elas são basicamente informadas para as pessoas, elas não são problematizadas. A outra forma de fazer divulgação científica seria num modelo mais democrático, onde se deseja que o público conheça um pouco mais sobre ciência e que haja um diálogo aonde o cientista consiga fazer essa comunicação com o público. Algumas vezes essa comunicação realmente não é muito fácil e precisa de mediadores. E esses mediadores são as pessoas que vão atuar exatamente fazendo essa ponte entre o cientista e o público e fazendo essa mudança de linguagem e fazendo essa aproximação. esse diálogo a gente, eu pelo menos, trabalho nessa corrente da interação, da visão da ciência onde a gente coloca no mesmo patamar as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, também chamada ensino CTS ou movimento CTS. Então, a partir daí, como é que a gente pode olhar para a ciência, como é que a gente pode tornar essa ciência mais próxima das pessoas em geral? Pensar que a ciência tem todas as influências da sociedade, todos os vícios da sociedade, que ela sofre influência política e econômica e que ela também é demandada pela sociedade. Então, a mesma ciência que faz a gente melhorar a qualidade de vida, isso não há dúvidas, é também, sem dúvidas, aquela que faz piorar a qualidade de vida de muitas pessoas, principalmente das pessoas mais pobres e periféricas. Então, eu acredito bastante que tanta educação e a divulgação científica, ela precisa se voltar para a formação cidadã, ou seja, o que a gente está ensinando no campo da ciência? A gente está pensando, está produzindo, está descobrindo coisas maravilhosas, produzindo coisas maravilhosas, mas essa sociedade, ela conhece muito pouco sobre isso. E aí, eu que sou uma pessoa que admira muito a obra de Paulo Freire e cada vez que mais eu leio, mais eu entendo essa aproximação com a ciência, eu gosto muito dessa frase aqui, quando ele diz que não basta saber ler que Eva viu a uva, é preciso compreender qual a posição da Eva, que a Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Eu acho que isso cabe perfeitamente à ciência. Não basta a gente saber equações, fórmulas e produzir coisas sem a gente compreender o papel que a gente ocupa em meio à sociedade e quem está consumindo aquilo que a gente produz, quem está se beneficiando e quem está sendo prejudicado. Bom, então, a partir daí, quando estiver acabando o meu tempo, Valcimar, se puder, me avisa, que eu não sei nem se já acabou, que eu já estou indo aqui para o final, a questão, então, que eu penso aqui e tenho trabalhado ao longo desses anos é pensar que o ensino de ciências e a divulgação científica deve se dar em torno de temas sócioscientíficos, ou seja, temas exatamente controversos, aqueles que vão colocar a ciência também, o conhecimento científico, eu não diria em xeque, mas entendendo o que é o conhecimento científico, que ele é uma construção e que ele tem as teorias, elas podem ser refutadas, elas são reconstruídas, que o conhecimento científico, ele não é acumulativo, ele, como toda sociedade, ele vai funcionar de maneira que as pessoas se comuniquem, colaborem e que também, por outro lado, tentem buscar outras formas e soluções. Quando a gente está aqui nesse momento de pandemia, a gente também percebe que é importante trazer outras visões de mundo para ampliação do conceito de ciências, o fazer científico, ele é basicamente eurocêntrico, então, as nossas considerações do que é válido e do que não é válido, ele coloca à margem conhecimentos produzidos, principalmente em países como o nosso, de terceiro mundo, que tem muito a aprender com relação aos conhecimentos dos povos originários, americanos, dos povos africanos e do que as pessoas estão produzindo aí. Então, quando a gente pensa numa sociedade plural, numa sociedade mais inclusiva dentro da ciência, a gente não olha para um indígena como sendo um produtor de conhecimento quando ele sabe, por exemplo, bastante, vou fazer um exemplo bem clichê aqui, sobre plantas amazônicas. Se um cientista europeu chegar na floresta e ele descobrir ali um elixir de uma seiva ou algo desse tipo que vire depois o medicamento, e isso já aconteceu e acontece a todo momento, esse conhecimento é bastante valorizado, só que esse conhecimento já era já era sabido, já vinha ancestralmente sendo passado nesses povos, e a gente desconsidera isso e acha que isso não é importante, inclusive impedindo muitas vezes essas pessoas também de chegarem à academia e também brigarem nesse local aqui de que a gente está localizado. Então, essa é uma questão para a gente pensar, e aí existem algumas correntes filosóficas e teóricas que vocês, se tiverem interesse em falar, sobre decolonialidade, epistemologia do sul, pensamento latino-americano sobre ciência e tecnologia, a ciência precisa de uma divulgação que também tenha maior sentido inclusivo, também de maior diversidade, que problematize exatamente essas questões com relação à ciência, para que as pessoas se sintam incluídas nos benefícios relacionados a ela, e ainda em convergência, tanto a divulgação científica quanto a proposta de favorecimento da relação de ciência, tecnologia e sociedade, a gente pensar em algumas coisas, ou seja, pensar nessa ciência que vá favorecer com que as pessoas entendam mais do que se está falando, despertar vocações, estimular o pensamento crítico para que as pessoas não se decepcionem quando uma medida tomada e depois ela muda em função do próprio conhecimento científico, ou seja, que as pessoas entendam isso da dinâmica da ciência e que a maioria dos artefatos e das coisas que a gente tem hoje, embora não necessariamente, mas atualmente quase sempre sim, são produtos do conhecimento científico. E também, por outro lado, falar da ciência básica, porque nem toda a ciência vai ser aplicada de imediato, ou seja, para ter a ciência aplicada, a gente também precisa da ciência básica. E eu acho que essas são medidas que podem ajudar a combater o negacionismo científico. Bem, gente, obrigada e estou aqui à disposição de vocês para a gente continuar essa conversa. Ok, muito obrigada, professora Márcia. Passamos um pouquinho aí do tempo previsto, mas está tudo certo, temos tempo. Eu pedi para você me avisar. Eu já tentei, mas aí eu não sabia que eu tinha que entrar aqui na Terra para avisar. Eu fiquei falando aqui sozinho um tempo. Desculpa aí, eu falo demais, amigo. Então, obrigado aí pela contribuição, depois a gente volta para as perguntas para a Terra. Vamos agora à fala do professor Antônio Florencio. O Antônio, ele também é graduado em Química, aqui na Universidade Federal Fluminense, também na Licenciatura. ele fez mestrado e doutorado também aqui na UF. Enfim, o Antônio, do ponto de vista da sua formação em pós-graduação, ele é filho da Sala 300, boa parte das pessoas que estão aqui organizando esse evento, estão participando do evento, tem como local de trabalho o Laboratório de Química Computacional, onde o Antônio fez a sua pós-graduação. como eu já falei lá no início, ele começou a sua atividade que eu chamei de extra-classe, aquela atividade que não é exatamente as aulas regulares, como o Bolsicho na Casa Descoberta, e ele sempre teve um interesse muito forte pela área de educação como um todo. Muito embora tenha feito a sua pós-graduação com um tema bastante técnico, digamos assim, mas ele nunca deixou de lado o seu interesse pela parte do ensino especificamente, pela educação, enfim, por discussões de temas que estão voltados para tudo que envolve a formação não só das pessoas técnicas, mas dos seres humanos como um todo. Ainda, enquanto era aluno de pós-graduação, o Antônio fez concurso no IFRJ, entrou, começou a trabalhar no IFRJ inicialmente no campus do Maracanã, mas atualmente ele está no campus de São Gonçalo. E também, ainda como aluno de pós-graduação, foi quando ele começou a criar um portal chamado Universidade da Química, que hoje é um dos mais bem-sucedidos do país, com um número gigantesco de pessoas que acompanham o seu trabalho. Ele, ao longo desses últimos anos, desenvolveu aulas e conteúdo para quase todas as áreas da Química, pelo menos aquelas áreas nas quais ele se sente mais confortável. E ele, enfim, hoje tem um papel que é muito importante, é reconhecido nacionalmente como alguém que tem uma atividade muito forte na área de desenvolvimento de conteúdo, para a formação de pessoas na área de Química. Então, Antônio, passo a palavra para você. muito obrigado por tirar o seu tempo para nos atender aqui, voltar à sua casa, sinta-se como se você estivesse de volta na sala presente. Passo a palavra para você, então. Muito obrigado pela participação. Professor, muito obrigado, muito obrigado pela apresentação. A todos que estão organizando o evento, em primeiro lugar, meus parabéns, não é uma tarefa um pouco fácil. e deixar registrado que eu fiquei imensamente lisonjeado com o convite, até porque eu estou dividindo esse espaço virtual com dois dos meus três orientadores acadêmicos, das três pessoas que me orientaram durante a vida acadêmica, duas estão aqui presentes, o professor Valkmar e a professora Márcia. E eu gostei muito do termo filho da sala 300, de fato, foi um... Bom, acalmou onde eu passei um bom tempo da minha vida durante vários anos e onde eu aprendi muita coisa. Bom, só resumindo, brevemente, agora o professor Valkmar já tenha comentado, eu fui aluno da UF, fiz meu mestrado, doutorado também na UF, desde 2011. Eu estou no UFRJ, portanto, tenho dez anos de instituição. Em 2015, eu abri a Universidade da Química, criei a Universidade da Química, então, já estou em sete anos tentando fazer a comunicação via internet, que um pouco mais da frente vai ser onde eu vou entrar com um pouco mais de detalhes. Mas o aspecto lembrado pelo professor Valkmar, comentado pela professora Márcia, inclusive, no slide lá, eu apareço na foto, na minha defesa de monografia, um momento muito importante na minha vida acadêmica, e isso mudou muita coisa posteriormente, foi o período em que eu estagiei na Casa da Descoberta, que foi no meu segundo ano de graduação. Eu entrei em 2003, no início de 2003, e em 2004 comecei o meu estágio lá na Casa da Descoberta. e durante esse período eu tive a oportunidade de ter contato direto com a chamada divulgação científica. Na época, ela não tinha muito significado para mim, era só uma ideia, hoje eu olho de uma outra maneira, mas eu tive a oportunidade de ver, principalmente, trabalhar com alguns experimentos demonstrativos de física e de química que envolviam conceitos bem pesados, alguns deles, outros eram mais simples, mas alguns eram até bem densos, bem pesados, só que o desafio era pegar aquela informação e passar para um aluno de ensino médio, às vezes nem sempre aluno de ensino médio, às vezes alunos do ensino fundamental, às vezes até mesmo criancinhas. Então, dependendo do público, aquele conhecimento deveria ser adaptado, ele deveria ser modelado para a pessoa que estava escutando. eu fiquei um ano nesse projeto, gostei demais, é um local fantástico e eu consegui aprender muito sobre a importância da divulgação científica. Eu lembro que na ocasião um dos professores que tinha projetos na Casa da Descoberta, ele havia falado que quando alguém visitasse a Casa da Descoberta, quando algum aluno de ensino médio, ou não necessariamente aluno, quando alguém visitasse a Casa da Descoberta, deveria ser uma visita única, uma visita especial. Essa pessoa deveria entrar lá e perceber que ciência era bacana, ciência era legal e que ele próprio poderia, de alguma forma, ser ativo nesse processo. E quem sabe, a partir daí, como ele era um professor de física, talvez seguia com o curso de física, mas de uma maneira geral, talvez seguia na área das ciências exatas, por exemplo. Ou mesmo não seguia, enfim, só a opinião de cada um, desejos de cada um, mas pelo menos olhar a ciência com outros olhos. Esse foi um período marcante. Eu não continuei como monitor da cadeira de descoberta, porque no ano seguinte, na época, naquele momento, eu estava com um desejo muito grande de trabalhar no laboratório de química, para entender um pouco como funcionava o que nós chamamos profissionalmente de pesquisa acadêmica. Então, acabei seguindo outro caminho, fui trabalhar com a professora Maria Vaz, depois, no final do curso de graduação, fiz um trabalho paralelo com o professor Valquimar, o que fez eu ir até a sala 300 e ficar lá até o final do doutorado. mas o período que eu estive na cadeira de descoberta foi algo muito marcante para mim na ideia de que eu sempre tive vontade de talvez pegar esses assuntos técnicos, química principalmente, e tentar transformar isso de uma forma um pouco mais didática. Eu lembro que enquanto aluno de pós-graduação, eu tinha muita vontade de fazer algumas simulações que nós utilizamos, por exemplo, na aula de modelagem molecular, aula que normalmente é oferecida para os alunos de graduação e de pós-graduação. Pegar bastante daquele conhecimento, tentar fazer aquelas simulações de uma forma bem mais simples e passar isso para os meus alunos, mostrar aos meus alunos, eu dou aluno no FRJ, nesses dez anos, essencialmente, eu dou aula para o curso técnico em química, que é o técnico integrado ao ensino médio. Então, essencialmente, meus alunos são alunos de ensino médio, alunos, eventualmente, do equivalente ao primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, mas ainda assim, pegar esse conhecimento técnico que tem inúmeros objetivos, mas tentar ensinar, tentar mostrar aos alunos de uma forma um pouco mais simplificada, de acordo com a necessidade. Então, quando eu ensinava, por exemplo, teoria do campo cristalino e, posteriormente, transições eletrônicas, quando eu falava sobre por que algumas transições proibidas ainda assim ocorrem, está relacionado, dentre outras coisas, ao princípio de Frank Kondo, enfim, eu poderia avançar muito neste sentido, mas eu fazia uma simulação de cálculo de frequência vibracional e mostrava lá aos alunos, a molécula vibrando, mostrava o movimento vibracional e dizia que seu movimento acaba sendo muito mais lento do que uma transição eletrônica e, enfim, daí iria costurando a aula. Quando eu entrei no IFRJ, eu tive a oportunidade de conseguir trabalhar esses conceitos de maneira mais aprofundada com os meus alunos, coisas que talvez eu não tivesse, oportunidades que talvez eu não tivesse em outra instituição. Entretanto, eu, enfim, após o doutorado, já há algum tempo no próprio IFRJ, eu cogitei a possibilidade de tentar ensinar aos alunos utilizando uma outra ferramenta que é a internet. Lembrando que a internet já está presente nas nossas vidas há muito tempo, só que ao longo desses anos ela sofreu algumas modificações. Então, a forma como nós encaramos a internet hoje, por exemplo, em 2021, não é mesmo a forma que nós encaramos, eu encarávamos em 2015, quando eu iniciei na Universidade de Arquímica, ou mesmo em 2007, quando eu me formei. Mas em 2015, ou 2014, na verdade, um pouco antes dali, eu sentia uma falta, muita falta de talvez algum espaço virtual na internet, algum canal no YouTube, que era a forma de comunicação que mais me interessava à época e mais me interessa até hoje, que falassem um pouco sobre Química. Indo além, por exemplo, do que muitos colegas fazem, que é o treinamento para o Enem ou, eventualmente, aulas de Ensino Médio. Os meus alunos do IFE, eles tinham essa necessidade, porque lá nós ensinávamos uma Química, bom, pode ser questionável ou não, a nossa emenda, mas ela é muito próxima da graduação. Não é bom o curso de graduação, mas fica ali bem próximo mesmo. Seria como se fosse uma espécie de pré-graduação no final da história. e eu sentia falta desse tipo de informação. Como o conhecimento técnico mais denso e os alunos ainda são alunos de Ensino Médio, são bem jovens, eles tinham bastante dificuldade de entender alguns aspectos. Então, eu resolvi gravar as minhas aulas e disponibilizar como material de apoio. Existem muitos colegas, por exemplo, que gostam de montar uma coxila com material de apoio. Eu particularmente tenho problema sério em escrever, não tenho tanta paciência. Eu achei muito mais prático gravar um vídeo com a aula, publicar na internet, ou seja, deixar disponível para todo mundo, pode colocar assim, mas com foco para os meus alunos. E eu consegui fazer quase a metade de um dos cursos que eu lecionava na época, que era o curso de Química e na Orgânica 1. Funcionou, o aprendizado dos alunos e o jogo que melhorou, as notas melhoraram, e esse foi o meu primeiro projeto na internet que foi com Ensinando e Aprendendo. Acabou que o canal ainda existe, hoje tem lá uns 8 mil inscritos, mas ele nasceu em 2014 e morreu ainda em 2014. Talvez tenha durado de 4, 5 meses. Eu gravava aulas às sextas-feiras, por exemplo, de um dia fixo, mas o projeto acabou morrendo, embora a ideia tenha continuado. Em 2015, então, eu comecei com a Universidade de Química e tinha um outro formato e de lá para cá, ao longo desses sete anos, o canal mudou bastante de cara, mudou bastante de forma. Por exemplo, inicialmente, ele era voltado essencialmente para aulas, então, eu tinha aulas formais, tentando simular uma aula de um curso, por exemplo, de Química Geral de graduação em Química ou, eventualmente, assuntos de Química Orgânica, de Físico-Química, mas, com o tempo, ele acabou mudando um pouco o foco. Uma coisa que eu coloco bastante, inclusive, o vídeo que eu gravei ontem sobre o constante de equilíbrio, eu questiono muito de onde que vem as coisas. Então, o constante de equilíbrio, por exemplo, seria o produto das concentrações de produtos elevado ao coeficiente estequiométrico e dividido pelo produto da concentração dos reagentes elevado ao coeficiente estequiométrico. Por que ela tem essa forma? Por que é elevado ao coeficiente estequiométrico? Enfim, o vídeo que eu gravei ontem, eu comento isso, mostro a dedução, mas essa é uma discussão muito mais para químicos, uma discussão de um químico para um químico, de um amante de química para outro amante de química. Ao longo desses anos, eu também tentei produzir alguns vídeos mais voltados para a divulgação. E aí, eu dividirei em dois grupos. O primeiro deles, eu gosto bastante das chamadas referências nerds, pegar, por exemplo, uma cena de um anime, de um desenho, de um filme, pegar a informação científica que está ali atrás como gancho e trabalhar aquilo. Mostrar o que seria o conceito considerado exato, fazer eventuais críticas àquela forma de apresentar aquele conceito, mas numa crítica positiva, não criticando o material em si, afinal, o objetivo dele não é exatamente a divulgação científica, mas aproveitar esse gancho com o gancho popular e talvez mostrar para algumas pessoas como a química ou a ciência de uma maneira geral é interessante. Alguns retornos que eu tenho são muito positivos. Teve, por exemplo, um aluno, um jovem, na verdade, nem sei se é jovem, mas ele falou que decidiu cursar química porque ele assistiu esses vídeos produzidos lá no canal. Então, ele achou que química poderia ser legal. Isso é algo muito bacana, um feedback muito bacana para se receber. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção e no contexto aqui da discussão da mesa redonda foi principalmente a minha produção de vídeos no ano passado, em 2020, que acabou sendo o período que o canal mais cresceu, teve um crescimento percentual bem grande. Foi quando cheguei aos 100 mil inscritos, por exemplo. E eu produzi muito vídeo no contexto da pandemia, principalmente ou quando saia alguma fake. Não sei se vocês lembram, há um ano e meio atrás apareceu uma figura do químico autodidata falando que o álcool em gel não serviria para nada. Então, eu gravei um vídeo comentando o vídeo dele, mostrando os erros que ele estava apresentando. Mas eu também falei muito sobre eventuais medicamentos que apareciam. A minha postura nesse caso era, olha, esse determinado medicamento mostrou bons resultados in vitro. Então, vamos ver qual o mecanismo de ação de acordo com o artigo? Então, mostrava ali eventualmente o mecanismo. Sempre tive a preocupação de deixar claro que não havia nenhuma evidência, pelo menos naquele momento, de que aquele medicamento funcionaria no tratamento em massa ou que ele funcionaria nos testes clínicos, por exemplo. Aquilo ali era apenas um teste in vitro. E chegou um ponto interessante. Até então, o meu canal sempre teve muitos comentários positivos mas em 2020 eu ganhei talvez alguns inimigos. Talvez ali eu tive um trabalho empírico bem interessante porque eu pude ver de fato o que é o negacionismo. Então, principalmente no que diz respeito ao uso de medicamentos, quando eu falava que um determinado medicamento, por exemplo, não tinha nenhuma comprovação científica de que ele funcionava, uma coisa que eu recebi muito foi que eu era pago pela indústria farmacêutica, por exemplo. Ou até mesmo que eu não tinha interesse em que as pessoas fivessem curadas ou que eu seria comunista e eu não sei exatamente qual é a relação. E eu notei que por mais que o nosso nível de escolaridade tenha aumentado nos últimos anos, por mais que o nosso nível de analfabetização tenha diminuído ou a alfabetização tenha aumentado, muitos desses números infelizmente acabam sendo números vazios, porque as pessoas acabam tendo uma certa rejeição pela ciência. Nem sempre eu creio que seja culpa dela, talvez seja exatamente uma formação não adequada, mas de certo modo muitas pessoas começaram a ganhar um certo partido, se envolver, eu costumava brincar que as pessoas começaram a ter moléculas de estimação. Então pessoas que, por exemplo, não faziam a mínima ideia de como funcionava o básico de uma aula de química, no ensino médio eu não gostava de química, agora defendiam moléculas específicas como sendo cura contra o coronavírus, por exemplo. E muitas delas têm certeza disso, e se a gente utilizar qualquer outro argumento não adianta somos mentirosos, mas olha, tem um artigo que mostra que o resultado clínico não funcionou, não, é porque o artigo é mentiroso, é porque a pessoa é mentirosa. Então as pessoas hoje eu vejo que muitas delas têm uma espécie de rejeição às instituições, falar que algo foi publicado pela OMS, por exemplo, e apareceu um químico autodidata, bom, talvez o químico autodidata ele tenha um número maior de seguidores. Muitas pessoas acabaram tendo rejeição por instituições, dentro dessas instituições, aquilo que é passado na universidade. Isso talvez seja um processo cíclico, Cazuza dizia que viu o futuro repetir o passado, e às vezes a gente se olhar para a história, como a professora Márcia falou no caso da gripe espanhola, é quase isso, o futuro repetir o passado. Nós vermos repetições de problemas antigos. E aí eu creio que, juntando, talvez uma estrutura acadêmica mais engessada, dentro da figura que nós chamamos de torres de marfim, onde pesquisadores ficam dentro, então, ali, no mundo dos seus laboratórios, as suas salas, e esse conhecimento não é passado para a sociedade. Um outro conjunto de pessoas ressentidas, essas talvez porque nunca conseguiram entrar numa universidade ou dentro da universidade, talvez não conseguiram aprovar seus projetos, tem um certo ressentimento com a estrutura acadêmica. Em um período que apareceram muitos líderes carismáticos, então, isso acaba sendo um peso bem importante. Pessoas que dão uma comunicação boa, que conseguem falar diretamente com o público de uma maneira mais simples, de uma forma que atrasa outras pessoas, mas que acabam falando, por exemplo, que a ciência é falsa, que a ciência ela interessa um grupo muito específico de pessoas, que nós temos, por exemplo, a cura para o coronavírus, mas preferem utilizar recursos muito mais caros. Junta tudo isso em um ambiente em que, por mais que nossos índices de educação tenham melhorado, como falei, eu acho que muitos desses números são números vazios, porque não demonstram a qualidade, eu acho que o negacionismo apareceu de uma forma bem pesada. E eu acho que quem tem grupo da família, ou pelo menos eu estava no grupo da minha família, recebia coisas bem bizarras ali. a linguagem fácil que muitas pessoas utilizam, elas acabam atraindo muitas pessoas, e às vezes essa linguagem fácil acaba sendo uma espécie de armadilha. Existe um discurso que é muito comum, eu sou o seu amigo, eu quero te ajudar, outra pessoa só quer dinheiro, mas eu quero te ajudar, eu estou te trazendo uma informação verdadeira, os outros querem te enganar. E por outro lado, quando você escuta um cientista, por exemplo, falando, e quando colocamos por necessidade alguns dados, algumas equações, alguns exemplos, a linguagem mais pesada, por conta da própria estrutura, muitas pessoas se sentem mais atraídas, muito mais atraídas pela forma mais simples de comunicação. E nesse sentido, eu acho que a divulgação científica tem que ser muito, tem que ser uma proposta muito massiva, e é algo muito importante, principalmente no início da vida mesmo, a divulgação científica para crianças é algo muito importante, porque nós costumamos gostar, nós costumamos defender aquilo que nós gostamos. Se eu não gosto de algo, se eu repulsa uma determinada coisa, eu não costumo defender aquilo. Se a criança, o jovem, ele começar a entender que a ciência é importante, que ele tem uma vida hoje melhor, eu dou algumas palestras que eu falo que a química fez um mundo muito melhor, e de fato fez. Se nós hoje vivemos um mundo melhor sobre vários aspectos, com muitos problemas, é verdade, mas um mundo melhor sobre vários aspectos, isso foi graças à evolução científica. Se a criança percebe isso logo no começo, independentemente se ela for para uma área talvez não científica, vamos dizer assim, vai para o mundo das artes, por exemplo, mas se ela percebe que a ciência fez o mundo dela melhor, nós vamos ter talvez uma outra geração que olha a ciência com outros olhos e não tem um negacionismo tão aberto como nós tivemos, enfim, nós sempre tivemos, mas como ele ficou tão escancarado nesses últimos anos, e isso com o endosso inclusive de autoridades, autoridades políticas, autoridades governamentais. Então acredito que a divulgação científica ela é algo fundamental em todas as escalas, em todos os estratos de idade, o pesquisador ele tem que se preocupar com isso, além das inúmeras outras coisas que ele tem que se preocupar, para que venha a construir uma sociedade melhor. Enfim, nessa minha visão da importância da divulgação científica. Ok, Antônio, muito obrigado aí pela sua contribuição, pelos seus comentários, sempre muito enriquecedores, interessante trazer a sua experiência ao longo desses últimos anos do que você tem feito, e você é um caso típico, talvez mais facilmente do que qualquer um de nós, tem um retorno direto, porque você consegue se comunicar diretamente com um público muito grande, ao contrário, sei lá, vou citar a minha aqui, não por causa da especial, mas a minha comunicação são com meus alunos, eu não vou muito além disso, ou seja, o número de pessoas a que eu consigo atingir é muito menor do que o número de pessoas com quem você consegue se comunicar muito facilmente, então, a sua experiência é sempre muito importante. Então, eu pediria aqui ao nosso organizador, ao Júlio, que também trouxesse a imagem da professora Márcia para a tela, para que a gente, então, passe a sessão de perguntas, nós temos aqui algumas perguntas colocadas aqui pelo público, e aí eu começo aqui por uma pergunta do Maicon, Maicon de la Nerlina, Maicon, muito obrigado pela sua permanente participação, tem sido muito ativa aí no evento, então, Márcia, tem uma pergunta aí que talvez você pudesse, você consegue ler? Sim, sim, como ponderar, né, as responsabilidades nesses problemas, além da pouca divulgação do trabalho nas universidades, como a educação básica pode estar ou não contribuindo para esses números? É, Maicon, essa é uma pergunta aí bem complexa, essa parceria universidade-escola, ela é importante, ela precisa se dar numa maneira talvez mais sistemática, mas eu não sei se é exatamente essa a questão, uma vez que a influência na aprendizagem, ela se dá na escola, mas ela também vai se dar a todo momento na sociedade que se vive, então, o que a gente observa é que, principalmente, quando a gente pensa nessa postura negacionista, ela está vindo aí bombardeada de todos os lugares, ela está vindo através da família, ela está vindo através das informações midiáticas que estão acontecendo, e, claro, muitas vezes também na escola, e acontece também nesse momento que a gente está uma vigilância também muito grande com relação aos professores, o Antônio acabou de falar da experiência dele no canal, você imagina uma questão dessa dentro de uma sala de aula, Então, portanto, a divulgação ela é importante, ela é necessária, mas a gente precisa realmente de uma de uma postura governamental aberta à ciência, e aí é uma questão que a gente hoje não tem favorável à ciência, nós vivemos há alguns anos isso, eu acho que vocês são muito jovens, mas a gente aqui com um pouquinho mais de experiência lembra daquelas propagandas maciças nas organizações da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, onde havia eventos culturais, dinâmicos, em todos os sentidos, por toda a cidade, e hoje a gente está num momento contrário a esse movimento, então, é claro que a escola e a universidade vão fazer parte, vão ser resistência a isso, mas eu acho que, por outro lado, essa educação científica, acho que a gente tem que brigar mais nesse campo aí que o Antônio está, entendeu? No campo da internet, no campo da sociedade, porque é esse campo aí que consegue realmente ter maior influência com relação aos jovens, principalmente. Eu sou apenas comentando, o negacionismo surge principalmente na internet, ele alcança um número maior de pessoas utilizando veículos como a internet, como uma forma de comunicação massiva, então, eu acho que o antídoto para isso, ou vacina, ou resistência, seja como for, deve ser trabalhado muito por esse meio de comunicação, por essa forma. e uma coisa interessante, uma coisa positiva, é que devido ao chamado ensino remoto, a pandemia de 2020, se dá para tirar alguma coisa de 2020 e 2021, alguma coisa positiva, foi a quantidade de profissionais que começaram a se preocupar com a divulgação dessa forma e começaram a abrir canais ou perfis no Instagram, laboratórios, inúmeros deles, por exemplo, abriram perfis no Instagram para comentar o que tem sido complicado, o número de pessoas preocupadas com isso aumentou, conseguiram trabalhar por essa, por esse caminho. Agora, quanto a, talvez, responsabilização, fica um pouco complicado, porque, embora eu considere que a universidade tenha, sim, o seu papel na divulgação, é importante que ela faça isso, o pesquisador tem muitas coisas para fazer também, e nem sempre ele consegue ter o tempo adequado para isso, fica algo complicado. E na educação básica, às vezes, o professor que, em teoria, deveria ensinar o conteúdo e tudo mais, às vezes, ele nem consegue falar, dependendo do contexto, ele nem consegue dar aula, mesmo. E é literal, eu fui aluno de escola pública, eu vivenciei bastante isso, em 2000, início dos anos 2000, quem já foi aluno de uma escola pública, eventualmente de escola privada, sabe que, às vezes, o profissional, o professor é um guerreiro, ele tenta ensinar, mas realmente não consegue. Então, existem muitas complicações no meio do caminho que dificultam o trabalho. Infelizmente, a gente não está no mundo ideal onde ele, pelo menos, pode executar o seu trabalho básico. Nessa linha aí, Antônio, Antônio Massa, tem aqui uma pergunta da professora Lilian, que ela, essencialmente, coloca isto, porque essa dificuldade tão grande, o Antônio mais ou menos já adiantou aí, de nós, nós, professores, ela usa a palavra para pesquisadores, mas, enfim, poderíamos colocar no espectro mais amplo, temos tanta dificuldade de trabalhar com a divulgação científica. Óbvio que estou falando de um espectro mais amplo, claro que tem alguns professores que estão no campo das exceções que fazem isso, mas no espectro mais amplo não é tanto assim. Eu acho que é uma questão de vocação, é uma questão diária. Eu acho que o Antônio falou bem, as pessoas às vezes estão envolvidas em tantas coisas que ela não consegue tirar um tempo ou ter uma habilidade para fazer esse tipo de comunicação. Por isso que eu acho que a gente tem que entender e tem que valorizar dentro da universidade as pessoas dispostas a fazer isso. E quase sempre isso acaba não acontecendo, ou seja, a valorização por uma questão aí tradicional de quem está produzindo no laboratório, de quem está produzindo artigos científicos, enfim, toda aquela valorização que a gente já sabe que acontece no campo da pesquisa. E muitas vezes aquele que vai se dedicar a uma divulgação científica acaba sendo desvalorizado. Então, isso também atrai menos pessoas para isso. Assistindo a... Eu não sei se vocês assistiram a CPI da Covid, eu assisti ao dia em que a Natália Pasternak foi depor. E um aliado do governo, o senador Heise, a primeira coisa que ele questionou foi o número de publicações que ela tinha. Então, alguma coisa assim, como ela poderia estar ali naquele lugar falando se ela era academicamente uma professora que não teria tanta importância científica devido ao número de publicações. Ou seja, enquanto a gente usar esse tipo de parâmetro para qualificar um profissional, fica meio complicado as pessoas se dedicarem a isso. E também, eu acredito, em um dos problemas que talvez seja a realidade na maioria dos professores universitários, é... Bom, a professora Márcia comentou a questão da vocação. Então, assim, ligar uma câmera e começar a falar, a pessoa tem que gostar um pouco disso, não é todo mundo que tem essa facilidade. Além disso, a própria demanda do professor universitário não é aquela que foi publicada em alguns twitters falando que ele só dava oito horas de aula por semana, quando muito. Está bem longe disso. Você, além das suas aulas, tu vai ter que orientar alunos que, para fazer um trabalho bem feito, demanda bastante tempo. Tu vai ter que orientar, seguir com a sua pesquisa, vai ter que dar parecer em artigo, vai ter que ler relatórios. Existe uma demanda muito grande por parte do pesquisador que, às vezes, acaba não sobrando tempo. Eu sempre gosto de frisar que o ideal é que ele se preocupe com isso. e que, se possível, que ele venha a se preocupar e a divulgar de certa forma o seu trabalho. Mas colocar tudo, por exemplo, nas costas de uma única pessoa, talvez alguns consigam, mas, no geral, acho que é bem complicado. Enfim, e também nós temos, não sei se é um problema, mas a universidade é um mundo muito complexo. Aliás, a palavra universidade quer dizer isso, é o universo. que as pessoas que me conhecem sabem, eu me envolvo aqui e ali com a parte de gestão universitária e tenho, nos últimos tempos, participado de maneira um pouco mais ativa e conheço um pouco da vida acadêmica da universidade para além das salas de aula e para além dos trabalhos de pesquisa do grupo que eu coordeno. E vou trazer aqui um exemplo da dificuldade que nós temos na universidade de fazer essas discussões avançarem de maneira mais célere. O Plano Nacional de Educação, o vigente atual, ele foi aprovado em 2014, ele tem uma vigência de 10 anos, portanto, em 3 anos é necessário elaborar um novo Plano Nacional de Educação, o próximo até atual até 2024. Esse plano, em uma de suas metas, exatamente com a tentativa, nessa linha do que a Márcia colocou, da valorização do trabalho que é desenvolvido dentro da universidade e dessa diferença que é percebida pela maioria dos casos, o trabalho científico, por exemplo, e o trabalho de extensão, mas na tentativa de regularizar isso, ou fomentar um pouco a atividade de extensão, o PNE previa que a carga horária dos alunos de graduação deveria ter formalmente pelo menos 10% de atividade de extensão e que isso deveria ser implementado de maneira formal pelas universidades durante o período de vigência do plano, que começou em 2014, em 2014. Em 2017, a UF fez aprovar o seu plano de desenvolvimento institucional e, nesse plano, mais uma vez, reforçou a necessidade de que, nos cursos de graduação, nos planejamentos dos cursos de graduação, que fossem incorporados às atividades de extensão de maneira formal, como é que eu diria, de maneira a se ter chamado de... esqueço o termo, de curricularização da extensão, que a extensão entrasse no currículo na formação dos alunos. E essa semana, foi essa semana, hoje é quinta-feira, foi essa semana que, enfim, nesses grupos, em alguns dos poucos grupos que eu participo, me veio um WhatsApp de uma pessoa muito importante da UF, dizendo o seguinte, isso não vai rolar. a UF, não vou, não vou, porque essa discussão não está dando certo, essa discussão... Ou seja, desde 2014, e mais especificamente desde 2017, que nós estamos discutindo dentro da UF, como é que vamos incorporar a extensão como parte curricular na graduação. Eu participei de algumas dessas discussões, mas, aparentemente, nós vamos chegar ao final da vigência do PNE, e não vamos ter isso. Agora, isso também é porque a universidade é muito restrita, porque ela não quer, não é isso, é porque a forma como nós gerimos a universidade é uma forma que o debate faz parte, as opiniões, a discussão faz parte, esse fato de que nós temos que lidar com os mais diferentes temas, o fato de que a pandemia, obviamente, monopolizou as discussões, porque nós tivemos, em 2020, que nos adaptar a um mundo completamente novo e estamos tendo em 2021 e, mais especificamente, em 2022, retornar àquilo que era ao anterior, que é muito mais difícil. Aparentemente, a gente sair do nosso modelo que nós tínhamos naquelas aulas presenciais e ir para o modelo de aula virtual foi mais fácil do que fazer o caminho contrário, até porque o mundo que nós vamos encontrar não é o mesmo mundo que estava antes. Então, a universidade tem isso, se, por um lado, ela é muito dinâmica, é muito livre para permitir que tudo seja discutido dentro da universidade, e isso é muito bom, por outro lado, a sua tomada de decisão não é uma tomada de decisão que seja monopólio de alguém. Isso sempre passa por discussões colegiadas e, nas discussões colegiadas, a gente sabe que a dificuldade de implementação de algumas medidas não é trivial. Mas, de qualquer forma, por exemplo, esse fato que a massa chamou a atenção que nós vivemos, especificamente aqui na UF e em Niterói, nós vivemos alguns momentos da Semana Nacional de Extensão de Ciência e Tecnologia ser um evento para a cidade. Em qualquer local da cidade que nós fôssemos, a começar pelas barcas, a gente via alguma coisa acontecendo. Nos parques, nas praças, a gente percebia que o final de semana era o final de semana movimentado, uma coisa que, infelizmente, andamos muito para trás nesse aspecto. Claro, a pandemia também limitou os eventos presenciais, mas, mesmo sem a pandemia, já estávamos andando um pouco para trás nisso. O professor Luciano aqui tem uma pergunta específica para você, Antônio, que você é um bom exemplo de ter saído das fronteiras da universidade e ter atingido o público. Você consegue ler aí? Qual o conselho que você deixa para os professores na universidade? Como nós poderíamos transpor esses muros? No caso, eu saí da fronteira do instituto, vou te colocar assim para um caso mais específico, no meu caso, porque eu considerei que a comunicação via internet seria algo bem interessante, ajudaria e atingiria um número maior de pessoas. No meu caso, especificamente, eu comecei a fazer vídeos. Eu poderia utilizar uma outra forma. Na verdade, eu comecei com um blog como a professora Márcia falou, hoje o acesso a blogs diminuiu bastante, mas eu comecei com um blog e escrevendo. Depois eu comecei a fazer vídeos. A minha motivação, e eu acho que tudo isso começa da motivação, começa daquilo que... no que você quer no final da história. Eu sempre gostei demais, por exemplo, de ver textos de comunicação científica, de divulgação científica. uma figura que foi muito importante para mim é o Marcelo Glazer, físico conhecido e durante um tempo... O professor Luciano sugere a leitura de um livro dele aqui. De um livro dele? É. Eu assisti, eu li o Harmonia do Mundo, se eu não me engano, em que ele conta a história do Johannes Kepler, só que de uma maneira romantizada. o Johannes Kepler é um astrônomo, não lembro exatamente de quando, mas talvez ele é da Idade Média. E foi uma forma... Eu achei aquele livro fantástico. Eu lembro que eu comprei numa semana acadêmica, normalmente um stand de libraria. Eu comprei ali e foi uma experiência maravilhosa. E a forma de comunicação dele sempre... Eu sempre achei muito legal. Eu sempre pensei em fazer algo parecido com aquilo, ainda na época da graduação. Não cheguei nesse nível ainda. Espero talvez um dia chegar no nível dele. Mas eu sempre tive vontade de, enfim, fazer, tentar pegar a química nas suas várias versões e tentar mostrá-la para o público como aquilo pode ser legal, como aquilo está no dia a dia. Então, eu acho que o que fez eu romper, nas palavras do Luciano, esses muros foi essa motivação, foi querer isso. Só que para ter espaço para isso, eu tive que primeiro chamar a atenção, talvez com algumas aulas, mostrar, olha, eu tenho um conhecimento em química, tenho um conhecimento técnico em química e avançar um pouco nesse sentido. Então, o conselho é, se algum colega tem essa vontade, se principalmente ele quer falar um pouco sobre, talvez, o seu próprio trabalho, que mais pessoas tenham acesso ao seu trabalho, então é molhar os pés mesmo. Se for comunicação escrita, pegue uma página do Facebook, a sua própria, ou do Instagram, se quiser falar em vídeo, liga uma câmera e comece a falar. E assim como quando a gente entra na graduação não fica pensando, por exemplo, que vai estudar 10 anos no mínimo para ter o doutorado, a gente só vai e deixa que as coisas avancem, é mais ou menos nesse sentido. Vai, não desiste, deixa que que as coisas avancem. Tem mais uma pergunta aqui, eu acho que talvez para a Márcia seja mais adequada, nós temos mais, em princípio, vamos até meio dia e meia, temos mais 10 minutos. Pergunta da Karine, Márcia, não sei se vai aparecer aí, mas ela pergunta, ela fala o seguinte, se a dificuldade de compreender como a ciência funciona também contribui com o negacionismo? Sim, sem dúvida. Se não se compreende que a ciência é feita de dissenso, que é feita através da colaboração de diferentes grupos de pesquisa, que ela não é infalível, ajuda, porque quem quer negar a ciência vai usar exatamente esse argumento de que não se sabe o que está fazendo, não dá para confiar, e essa questão da pandemia, sim, a gente está vivendo um momento que há dois anos atrás a gente pensaria ser inimaginável, ou seja, a gente está vivendo um momento que, se Thomas Kant fosse escrever de novo, a gente diria que é um momento de quebra de paradigma, onde a gente está assistindo e participando de um evento mundial onde a ciência está se desenvolvendo aos nossos olhos e as pessoas que não estão acostumadas à linguagem científica estão tomando conhecimento a respeito disso, e isso traz medo, porque as pessoas se sentem vulneráveis, então, buscar apoio naqueles que vão levar as pessoas para um lugar seguro e isso vai ter lideranças, há lideranças nesse sentido que podem ser ali, de diversos fatores, pode ser familiar, núcleo familiar, um núcleo religioso, um núcleo político, ou seja lá o que for, as pessoas se sentem seguras, então, é muito mais fácil lidar com aquilo que se conhece do que com aquilo que não se conhece, que está acontecendo ali e você não sabe que rumo vai tomar, então, eu acredito nisso. Bom, temos mais alguma pergunta? Alguém mais quer se manifestar? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Vários tópicos que foram colocados, a questão da dificuldade que nós temos às vezes de nos envolver com diferentes tópicos, porque dentro de uma universidade, aliás, você citou, Antônio, lembrei agora de um evento muito, 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 que aconteceu há alguns anos, mas não esqueci, eu já estava com a Márcia, quando alguém me perguntou se a Márcia falava sobre o trabalho dela, exatamente, divulgação científica na casa de descoberta, e eu ficava calado do lado, não comentava nada, alguém virou para mim e perguntou, e você, você também trabalha ou só dá aula? Então, as pessoas pensam que nós não trabalhamos, nós só damos aula, mas, como você falou, a gente tem em uma universidade milhões de coisas que acontecem, particularmente aqueles que se envolvem com a gestão, com atividades outras, que não só as aulas, e mesmo o pessoal que se dedica principalmente às aulas, se se dedicar de maneira correta e adequada, ele tem muito o que fazer. Então, é isso, a gente tem essa dificuldade de, às vezes, se envolver com outras atividades. Na minha concepção, quando a universidade diz que ela deve fazer pesquisa, ensino e extensão, ou ensino, pesquisa e extensão, a ordem aí talvez não faça diferença, isso não significa que todos tenham que fazer isso, enfim, claro, a Márcia também falou de pessoas que têm vocação para uma coisa e vocação para outra, o que é necessário é que dentro da universidade a gente encontre um conjunto de pessoas que estejam trabalhando, com ensino são todos na realidade, porque nós temos que fazer isso, mas tem algumas pessoas que vão se dedicar à pesquisa de maneira mais intensa e tem outras que vão se dedicar a esse trabalho de extensão, enfim, e a divulgação científica se encaixa nisso de maneira mais intensa, não é que todos tenham que cumprir todas essas atividades ao mesmo tempo. então não sei se temos o que eu comentaria mais ou menos isso, essa questão de que na realidade a gente tem essa dificuldade muito grande de organizar o tempo, digamos assim, muito embora a gente encontre aqui e ali, nós temos visto, às vezes eu vejo exemplos de colegas meus aqui na universidade que eu não sei como conseguem, porque são pessoas que têm trabalhos extremamente importantes em todas as áreas. E normalmente o que a gente vê é o seguinte, quem tem atividade de extensão relevante, que se sai um pouco dentro dos muros da universidade, termina retornando para a sua atividade de ensino uma qualidade muito diferenciada, inclusive oferecendo oportunidade para os alunos participarem disso, porque normalmente o docente não faz isso sozinho, é muito difícil você encontrar um docente que tenha suas atividades em campos e desenvolva isso sozinho, ele sempre vai de alguma forma chamar, nem que seja de maneira voluntária, mas ele vai chamar a contribuição, a participação dos alunos nessas atividades e quando os alunos fazem isso, tem a oportunidade de aprender muito, aliás, como você falou, Antônio, a sua passagem pelaquela descoberta contribuiu muito para a sua formação. Nenhuma pergunta nova, só alguns comentários, então eu acho que a gente caminha para o encerramento, aqui nos comentários que eu acho que você, Antônio e Márcia não conseguem ler, não sei se vocês conseguem ler os comentários gerais, mas muitas manifestações de agradecimento, enfim, todos consideraram que foram palestras extremamente interessantes, discussão muito importante, então agradeço mais uma vez em nome da comissão organizadora a participação de vocês, como eu disse no começo, eu acho que mesmo nesses eventos ao qual nós tentamos nos dedicar à parte científica, trouxemos a participação de pesquisadores importantes, teremos ainda hoje à tarde palestras de pessoas, de pesquisadoras que são muito importantes, ou seja, damos uma ênfase muito forte ao avanço no nosso conhecimento científico, mas é importante que a gente abra essa discussão para outros temas que são igualmente importantes, não podemos, não devemos nos fechar só naquilo que é o trabalho científico e que tem como resultado a produção de conhecimento que é muito importante, mas, enfim, que não chega de maneira imediata à sociedade. Então, tem vários comentários aqui, da mesma forma, alunos de pós-graduação são considerados estudantes que nunca saem da universidade, alunos de pós-graduação, até porque, quem falou, acho que foi a Flávia, até porque, de novo, Flávia, os orientadores dos alunos de pós-graduação ficam cobrando que os alunos façam tudo o que eles podem fazer e um pouquinho mais ainda, porque ficam querendo resultado, 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 o tempo, a nossa obrigação, por exemplo, dos alunos de concluir seus trabalhos num determinado tempo termina colocando a eles uma pressão muito grande dificultando as suas, outras atividades, alguns conseguem ter outras atividades, mas não é simples também, né? Então, aqui, Brenda, muito obrigado, professoras, Márcia e Antônio, foi uma conversa muito enriquecedora, Milena, muito obrigado, professores, brilhantes e tal, então, aproveitando aqui os últimos que disseram muito obrigado, eu também digo muito obrigado aos dois, e para a plateia como um todo, nós retornamos às 14 horas para continuar e aí será a última sessão do nosso workshop. Então, boa tarde a todos e muito obrigado. Um abraço. Tchau, boa tarde. Obrigado. Obrigada a vocês.